E pra darmos a largada no Máquinas na Pan dessa semana, uma jornalista que esbanja luxo e bom gosto nos seus testes drives, a colunista do UOL, Rafaela Borges. Diga lá, Rafinha! Oi, Lívia! Obrigada pelo convite pra participar do Máquinas na Pan nesse Dia Internacional da Mulher, especial de Dia Internacional da Mulher. O meu sonho mesmo era ter um Porsche 911 Turbo à disposição, mas hoje eu mostro pra vocês uma novidade, que é o Discovery Sport 2024. Ele traz algumas mudanças e é um carro familiar, versão aqui de certos lugares, que pode usar tanto na trilha, então pra aquela mulher aventureira, mas também no dia a dia, com a família com os filhos, muito útil, então vem conhecer comigo. Um bom porta-malas com poucos vincos, então facilita bastante a acomodação da bagagem. A abertura automática, é só apertar uma vez e temos um, veja só, teto solar panorâmico. Vamos abrir aqui pra você ver melhor. Bem legal, hein? Olhando aqui na frente pra você ver a principal mudança, que é painel digital, volante com os comandos sensíveis ao toque, multimídia de 11,4 polegadas vertical, como de modelos da Range Rover e Defender também. E aí a gente perde todos os botões, fica esse console limpo, só com a alavanca do câmbio, ali o carregador de smartphone sem fio, duas entradas USB-C, o porta-copos que tem essa espuminha aqui, que é uma prensa, né, pra adaptar vários tipos de garrafinhas e latinhas. O acabamento de porta é legal, esse material aqui não é couro, tá? É um plástico bem trabalhado, essa parte é bem emborrachada. É aqui em cima que estão os comandos do vidro, o puxador traz esse detalhe aqui de alumínio. Essa parte também não é um couro, couro não. Parece mais um tecido trabalhado, mas que lembra couro. A costura aparente e o carro tem o sistema de som da Meridian. Tem memória? Eu ia falar que não tem memória, mas tem sim. Três posições de memória pro ocupante aqui do banco do motorista, os ajustes elétricos aqui, o Bad Discovery, né, na soleira de porta. E esse acabamento aqui, que eu mostrei na porta, ele continua por todo o painel. Aqui está ele, um banco confortável, com bom suporte lateral, num revestimento de couro convencional, com couro perfurado aqui no centro, na cor cinza. Passo agora pro multimídia. Ele tá nessa tela vertical, essa aqui é a Home, tem alguns atalhos que você mesmo configura, tá? Navegação, telefone, vou passando a mão e tenho outras coisas aqui. Eu posso ver também essa exibição, que são os modos, né, todos os comandos do carro agora estão aqui, porque ele perdeu os botões, todos os botões. Antes de falar de números, vamos ver o que ele tem de assistência. Eu tenho o controlador de velocidade adaptativo, então ele vai seguindo os movimentos do carro à frente, quando acionado eu o coloquei aqui, na verdade eu tô no limitador. Gente, vamos colocar o controlador. Pronto, agora sim, até mudou aqui o painel com o sensor de distância. E o leitor de faixas, ele tem? Ele tem sim, mas sem a centralização, ou seja, aqui na curva ele não faz a curva pra mim. Quando que esse leitor de faixas age? Eu vou mostrar pra vocês. Se eu saio aqui da faixa, ó, ele vai corrigir, certo? Agora se eu tô aqui na curva, não, ele não faz a curva. Então é só uma correção quando a gente sai da faixa. Então é isso, ACC, leitor de faixas, com centralização, modelos da Range Rover tem, inclusive o Velar. Agora o Defender, por exemplo, o híbrido versão 110, é um sistema igual desse aqui. Potência 204 cavalos, torque 43,8 kgfm, atração 4x4 por demanda e o câmbio, um automático de 9 velocidades. E gosto principalmente do handling desse carro, da dirigibilidade. Acho ele gostoso de dirigir, acho que apesar de ser um carro um pouco mais alto, com a carroceria mais quadradona, ele tem um centro de gravidade ok, não é muito alto. Ele tem equilíbrio em curvas e ele tem principalmente boas respostas aqui na direção. Nós temos também alguns modos de condução acionados aqui na nova tela. Eu estou no confortável e tenho o econômico. Então são esses dois modos on-road. Fico por aqui, vejo você novamente em breve. Tchau, tchau! Até a próxima!